O que é isso? Ela disse que vou te ensinar É uma dança sensual e turitina já pegou O que é isso? Ela disse que vou te ensinar O que é isso? Ela disse que vou te ensinar O que é isso? Ela disse que vou te ensinar O que é isso? Ela disse que vou te ensinar O que é isso? Ela disse que vou te ensinar O que é isso? Ela disse que vou te ensinar O que é isso? Ela disse que vou te ensinar O que é isso? Ela disse que vou te ensinar O que é isso? Ela disse que vou te ensinar O que é isso? Ela disse que vou te ensinar